Fux. Senhores ministros, eu tenho um rápido, tenho um agravo regimental, será rapidíssimo na ação penal 470, agravo regimental interposto por Pedro da Silva Correia Neto, no qual ele ataca a decisão que negou o segmento aos embargos infringentes por ele interpostos e determinou o início da execução do acordo. Pedro Correia, ele teve apenas um voto absolutório e, não obstante, interpôs esses embargos infringentes. Eu fiz o juiz de admissibilidade, não admiti e ele ingressa agora com o ex-agravo regimental. Ele alega, inicialmente, a incompetência do relator para o conhecimento dos embargos, uma vez que, aspas, houve por bem proceder à distribuição do feito, nos termos do parágrafo 3º do artigo 335 do regimento interno desta corte, tendo sido sorteado, o relator, o ministro Luiz Fux, a quem caberia o juízo de admissibilidade. Mas, não, a distribuição não é quanto a esses embargos. Não, ele alega. Outros embargos, né? Não esse, né? Porque esse absolutamente encabe. Diz ainda que, no mérito, reitera as razões recursais sustentando que bastaria um único voto divergente para a admissibilidade dos embargos infringentes, pois o parágrafo único do artigo 333 do regimento deve ser lido em conjunto com o artigo 245, inciso 7º, também do regimento, suprimindo-se a expressão sessão secreta. Diz ainda que, aspas, a inexistência de efeito suspensivo ao agrávido, obviamente, não alcança as sentenças penais condenatórias em razão do princípio da presunção de inocência esculpido na Constituição. Ao final, requer, seja anulada a decisão agravada e encaminhados os autos ao relator sorteado, ministro Luiz Fux, sorteado para os embargos infringentes, ou, não sendo esse o entendimento, que seja exercido um juízo de retratação. Eu trouxe o agravo. Esse é o relatório. Eu entendo que não tem razão o agravante. O procedimento a ser observado para os embargos infringentes está previsto no artigo 335 do regimento, que diz o seguinte, artigo 335, interpostos os embargos, o relator abrirá vista ao recorrido por 15 dias para contra-razões. Parágrafo 3º deste mesmo artigo. Admitidos os embargos, proceder-se-á à distribuição nos termos do artigo 76. Ou seja, quem faz a admissibilidade é o relator originário, só depois é que os autos são distribuídos. No caso, a distribuição foi feita aqui, mesmo em plenário, sorteado o ministro Luiz Fux. Portanto, está claro que o relator da ação penal mantém a competência para receber, processar e exercer o juízo de admissibilidade dos embargos infringentes. Assinalo que o ministro Luiz Fux foi sorteado como relator dos embargos infringentes, opostos por Delúbio Soares, após o exame de admissibilidade que fiz. Naquela oportunidade, como eu entendia ser inexistente o recurso, não foram, por óbvio, seguidas as regras procedimentais previstas no regimento, exatamente porque eu entendia que elas estavam revogadas. Mas, uma vez reconhecida pelo plenário a subsistência dos embargos infringentes, cumpre ao relator da ação penal dar o seguimento previsto nas normas regimentais em toda a sua integreza. No mérito, o embargante sustenta em síntese que basta um único voto divergente para a admissibilidade dos embargos, como eu já disse, ele sustenta que o parágrafo único do artigo 333 deve ser lido em conjunto com o artigo 245, 7, suprimindo a expressão sessão secreta. No entanto, conforme expus na decisão agravada, o artigo 333, inciso 1º e parágrafo único do regimento, prevê que, aspas, cabem em embargos infringentes a decisão não unânime do plenário que julgar procedente a ação penal, desde que existam, no mínimo, quatro votos divergentes. E, posteriormente, esta corte, ao julgar o 26º agravo regimental, seguiu na mesma linha, o que foi feito, igualmente, no julgamento do 27º agravo regimental, julgado em 18 de setembro, a tese foi reiterada. Por fim, mais recentemente, no julgamento da ação penal 481 embargos infringentes, da relatoria do ministro Dias Torfoli, julgada em 7 de novembro último, o plenário voltou a reiterar o mesmo entendimento. De sorte que eu não estou acolhendo esse agravo regimental. Eu desprovejo o agravo. Ministro Roberto Barroso. De acordo. Ministro Teori. De acordo. Ministro Rosa. De acordo. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministro Gilmar Mendes. Também é o senhor presidente. Desprovido recurso, decisão unânime.